Então é o seguinte, eu estou conversando com a pessoa ou ouço uma história. Aí, quando eu estou conversando com a pessoa, obviamente, eu não vou tirar o celular e ficar na frente da pessoa anotando. Mas logo que termina uma conversa, eu anoto tópicos. E aí depois, quando eu chego em casa, para a minha memória não me trair, eu volto até o celular, esses lembretes no celular, e retomo e escrevo a história. Às vezes eu escrevo a história ali mesmo, quando acaba, dependendo de como, por exemplo, se eu estou dentro de um ônibus e estou ouvindo histórias, às vezes as duas pessoas terminam a conversa ou uma sai, chega no ponto dela, eu vou e já escrevo ali na hora, às vezes. E, obviamente, chego em casa e trabalho mais no texto.